Muito bom dia, minha amiga trabalhadora, meu amigo trabalhador. Tamo junto, a partir de agora, chegando com a nossa primeira hora. Põe meu galinho pra cantar aí, produção. Bom dia, bom dia, bom dia região norte e noroeste do estado. Você que nos acompanha através das redes sociais, você que tá aí em casa, você que tá aí indo trabalhar agora, né? Meus amigos estudantes que estão saindo aí pro colégio. Tamo junto, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês. A partir de agora, eu, Rodrigo Lucas, pedindo licença pra entrar na sua casa. Claro, né? Pra deixar você muito bem informado, muito bem informada. Já quero mandar um abraço a você, que tá aí ligadinho com a gente. Onde quer que você esteja, muito obrigado por acompanhar aqui o nosso primeira hora. Por começar aí bem conosco, né? Mais uma semana, graças a Deus. Mais uma semana de muita luta, né? Mais uma semana de muita conquista. Que seja uma semana de muita alegria pra você que tá aí do outro lado da telinha. Pra você que tá acompanhando aqui o nosso trabalho, tá bom? Põe pra mim, meu reloginho, que horas são? 7 horas e 30 minutos. Tamo junto. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso Primeira Hora. Muita informação com responsabilidade passada até você, que tá aí nos acompanhando, né? Sempre, sempre com o nosso jeitinho de ser, o nosso jeitinho diferente de se fazer jornalismo, tá bom? Tamo junto? Vamos nessa. Vamos começar o nosso programa de hoje. E olha, você se recorda daquele primeiro feminicídio que eu trouxe aqui pra você na tela do Primeira Hora? Aqui que aconteceu aqui na cidade de Paranavaí? Põe pra mim a imagem do autor desse feminicídio. Tá aí, ó. Esse aí foi o autor desse feminicídio. Fabiano da Silva Porto, de 25 anos, que cometeu esse feminicídio no conjunto Luiz Lorenzetti. Ele acabou matando a sua ex-convivente, Amanda Pereira Francisco, de 21 anos. E depois ele tentou um suicídio com um tiro ali na região da cabeça. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na manhã de sexta-feira na Santa Casa de Paranavaí, onde ele estava internado em estado grave. Segundo a polícia militar, a irmã da jovem relatou que o homem de 25 anos foi até a residência da vítima, portando aí uma arma de fogo. Ficou no local até a chegada dela. E ainda, conforme testemunhas, os dois entraram em uma discussão ali. O homem começou a ameaçar a jovem de morte. A família tentou cessar a discussão, tentou acabar ali com a discussão no local, mas o rapaz teria continuado as ameaças. Se trancou com a ex no banheiro, onde acabou efetuando dois disparos. De acordo com a polícia militar, após os tiros, os familiares acabaram arrombando a porta do banheiro ali e encontraram o casal já ferido, ambos na região da cabeça. Na época do crime, o SAMU foi acionado, constatou o óbito de Amanda, mas o homem aí foi socorrido, encaminhado para Santa Casa de Paranavaí e não resistiu aos ferimentos e morreu. Você vê, o primeiro feminicídio registrado aqui na cidade de Paranavaí é trágico. Nós começamos, como eu disse, há outros programas atrás. Nós começamos o ano de 2020 trazendo muitas notícias ruins. O segundo homicídio, o primeiro feminicídio aqui na cidade, e isso nos três conjuntos. O primeiro homicídio registrado do ano foi no conjunto Geraldo Felipe, onde aquele jovem foi alvejado no portão de casa. E agora, esse segundo homicídio, o primeiro feminicídio aqui em Paranavaí, dessa jovem que foi para mim a imagem do rapaz, está aí, esse aí é o autor dos disparos que acabou falecendo, Fabiano da Silva Porto, de 25 anos. Nossos sentimentos aí, a família do Fabiano, a família também da jovem Amanda Pereira Francisco, de 21 anos, né? Jovens começando a vida em família e acabaram aí nessa tragédia, infelizmente, aqui na cidade de Paranavaí. Vamos seguindo por aqui, olha, a Polícia Militar de Paranavaí conseguiu recapturar uma motocicleta que teria sido furtada no último dia 27 de dezembro em Curitiba. Ela estava sendo usada por um casal aqui na cidade de Paranavaí. Põe para mim as imagens. Está aí, ó. Essa motocicleta é uma Yamaha YBR 125. De acordo com informações da Polícia Militar, ela foi furtada em Curitiba no dia 27 de dezembro de 2019. Ela foi apreendida na tarde da última sexta-feira na rua Pernambuco, no centro de Paranavaí. A equipe da Polícia Militar informou que tinha conhecimento de que esse veículo estaria transitando aqui na cidade. E durante o patrulhamento, os policiais identificaram a motocicleta com um casal e uma criança. Ainda conforme a polícia, após voz de abordagem, a placa foi confirmada como sendo da motocicleta furtada na capital do estado. O condutor, de 48 anos, ele informou aos policiais que teria comprado o veículo em Curitiba. A motocicleta estava sem a chave da ignição. O homem foi preso e foi encaminhado ao 8º Batalhão de Polícia Militar. Agora, volta aqui para mim. Cá para nós, né? O cara compra uma moto sem a chave da ignição. Tá? Sem a chave da ignição. Com certeza, ele já sabia que essa moto estava enrolada e que essa moto era produto de furto. Com certeza, já sabia, né? Mas ele não acreditava que os policiais aqui em Paranavaí, você vê, né? Quantos quilômetros longe lá de Curitiba poderiam encontrar essa motocicleta. Parabéns à atuação dos policiais aqui de Paranavaí. E eu venho falando isso. Policiais preparados que acabaram prendendo essa motocicleta. Põe aí, Juninho, para mim a imagem da motocicleta. Tá aí, ó. Essa motocicleta aí, YBR. Não, é YBR 125. A YBR 125. Ela teria sido furtada no último dia 27 de dezembro de 2019. Imagina o quanto de tempo esse homem não estava andando com essa moto aqui na cidade de Paranavaí, aqui na região noroeste do estado, né? Você imagina só. Quanto tempo depois, né? Ele foi aí apreendido aqui em Paranavaí. Mas tá certo. Parabéns à ação da polícia. É isso mesmo, né? Policiais assim que nós queremos. A polícia efetiva trabalhando e combatendo a criminalidade aqui na região noroeste do estado. Pronto, se eu não dá pra mim minha canequinha. Deixa eu pegar aqui minha canequinha. Tamo junto, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso Primeira Hora. É um prazer estar todas as manhãs aqui falando contigo, levando muita informação pra você aí do outro lado da telinha. E ó, o pessoal tem perguntado, viu, Juninho? O pessoal tem perguntado o que eu tenho dentro da canequinha, né? Aí uns falam que é café. O meu amigo Maçanaris, o Carlinhos, grande Carlinhos Maçanaris, tá assistindo a gente. Obrigado pelo carinho. Ele falou assim, eu duvido que tenha algo dentro daquela canequinha. Eu duvido. Eu vou mostrar, Carlinhos. Ó, dá uma olhada aqui. Dá pra ver aí, Carlinhos? Chega, caiu aqui no chão o negócio. Tá vendo aí? Isso aqui é um suquinho, né? Tomar um suquinho agora de manhã, bão demais da conta. Tomar um suquinho e, claro, né? Acordar bem informado, bem informada comigo. Tá vendo aí, Carlinhos? Tem, claro que tem. Tem algo dentro da canequinha sim, rapaz. Tamo junto, tamo junto. Deixa eu já aproveitar, mandar um abraço especial, pessoal lá da Capel Materiais Elétricos. Alô, meu grande parceiro Vitão. Grande Vitão, gerente lá da Capel Materiais Elétricos. Um abraço especial aí. Pessoal super gente boa. Atende você com muito carinho. Capel Materiais Elétricos, viu gente? Pensou em materiais elétricos aqui na cidade de Paranavaí? Pensou em Capel Materiais Elétricos. Promoções especiais pra você começar aí em janeirão economizando de verdade, tá? As promoções lá são verídicas. Porque muitas vezes o pessoal vai em outras lojas aí, né? Ah, mas e aquele negócio que você anunciou na TV? Ou aquele negócio que você tava anunciando? Ah, acabou. Ah, não tem não. Lá na Capel não tem disso não. Na Capel Materiais Elétricos tem. Põe pra mim as imagens, olha só. Temos lá na Capel plafom de LED 18 watts de sobrepor de R$29,90 por R$29,90 à vista. Tem plafom de LED 24 watts de sobrepor de R$39,90 por apenas R$29,90 à vista. Gente, tá barato demais, hein? Começa o ano economizando muito na Capel. Olha só. Tem ventilador oscilante de parede de 60 centímetros R$195,90 à vista. Gente, um precinho super bacana, super especial pra você lá na Capel Materiais Elétricos. Você pode passar por lá, falar com o Vitor. Pode falar, pode falar. Eu assino embaixo. Falar, Vitor, eu tava assistindo lá no Primeira Hora e o Rodrigo falou que você vai me dar um descontão. Pode passar por lá que o Vitor vai dar um descontão especial pra você, tá bom? Capel Materiais Elétricos. Olha só o recadinho que eu tenho pra você. Roda lá. Na Capel Materiais Elétricos você encontra tudo para iluminar a sua casa. De peças até decoração para deixar a sua casa mais bonita. Uma loja ampla, moderna e com espaço de espera para melhor atender o cliente. Sempre com um bom atendimento, os melhores preços e um estoque completo pra atender você de Paranavaí e toda a região. Venha nos fazer uma visita. Capel Materiais Elétricos. Iluminando os seus caminhos. Vamos seguindo com a informação, porque aqui é assim, meu querido. É uma informação atrás da outra, é sem blá blá blá, sem mimimi. A gente levando a informação pra você aí nos quatro cantos da região norte e noroeste do estado. Sempre, sempre com muita responsabilidade. E olha, eu quero aqui já aproveitar também, já quero mandar um abraço especial ao pessoal que nos acompanha de outros estados. Eu tenho recebido muitas mensagens no nosso WhatsApp do pessoal de outros estados acompanhando a gente. São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança que vocês têm aqui no nosso Primeira Hora, tá bom? E pessoal até de outros países também que acompanham a gente através da internet, né? Da Rede Mundial de Computadores. Tamo junto. Obrigado pelo carinho de vocês. Vamos seguindo. Olha, vocês se recordam daquela ação que eu trouxe aqui dos indivíduos que tentaram arrombar caixas eletrônicos aqui na região noroeste do estado? Eles tentaram arrombar um caixa eletrônico em Douradina, mas eles esqueceram alguns artefatos explosivos pra trás. A Flávia, pessoal lá do Moarama News, estiveram no local e prepararam uma reportagem pra nossa equipe. Põe pra mim a reportagem no ar aqui do Primeira Hora. Roda lá, põe na quadrada. Vamos lá. Explosivo de alto poder de destruição. Este foi o segundo artefato encontrado no interior da agência do Banco Bradesco, após ser alvo de uma quadrilha de criminosos na madrugada da última quarta-feira na cidade de Douradina. Logo após a ação criminosa, o esquadrão antibombas do BOP de Curitiba esteve na cidade e recolheu a primeira emulsão de dinamite deixada pelos criminosos no interior do banco. Na manhã desta sexta-feira, um trabalhador que realizava obras no prédio da agência encontrou mais uma emulsão de dinamite e também um estopim. O artefato estava entre os escombros do cofre, que foi explodido. O antibombas foi novamente acionado e chegou por volta das 20 horas e 30 minutos. Durante o período da manhã ainda, foi localizado mais um cartucho de emulsão. O esquadrão antibombas esteve aqui no local agora novamente e eles localizaram sim, inclusive um estopim. Já fizeram a retirada e vão ser encaminhados para Curitiba. Segundo os policiais do BOP, o artefato pesa cerca de 1,5 kg e tem um alto poder de destruição. Em torno de 1,5 kg eles me repassaram que teria esse explosivo que ficou ali ainda. Quer dizer, um explosivo, um grande poder de destruição. Sim, sim. Pelo que eles repassaram, se tivesse sido detonado esse explosivo também, como a estrutura já está toda colapsada, o dano estrutural poderia ter sido maior ainda, poderia ter caído mais paredes, ter tido uma destruição maior ainda. Ele disse que esse explosivo está um pouco deteriorado, que provavelmente, ele falou possivelmente, não tem como a gente precisar, que a gente não viu, não presenciou, mas ele não ter sido acionado porque eles imaginaram que, como foram feitos vários acionamentos, ele teria sido acionado por simpatia pelo outro dispositivo que foi acionado. Mas o que não aconteceu, ele acabou somente vindo a se deteriorar. Quais são os procedimentos do BOPE a partir de agora? O BOPE é um batalhão especializado, só que dentro da especialidade do Esquadrão Antibombas, eles têm várias funções. Os dois policiais que vieram aqui são os policiais operacionais, que vêm no local, fazem a retirada e o encaminhamento para eles. Chegando lá, peritos do BOPE, são policiais militares também, vão tentar fazer rastreamento de embalagem, de lote, que vai fazer toda a identificação possível pelo material que eles recolheram e levaram até a sede do batalhão. Ele tinha também aí a numeração do lote? Exato, ele estava bem estragado, como eu já falei anteriormente, foi destruído ali nas explosões, mas mesmo assim agora fica a cargo da perícia, examinar e ver o que é possível para fazer esse rastreio. Durante o trabalho do esquadrão no local, a polícia militar encontrou dois projéteis que estavam no interior de duas perfurações no estacionamento, no canteiro central, na quadra ao lado da agência. Nós viemos acompanhar a situação do Esquadrão Antibombas, que veio fazer atendimento da ocorrência ainda da outra carga. O policial aqui do destacamento me informou que havia duas perfurações aqui numa parede próxima, que bem provável que seja da atuação da quadrilha que teve de terça para quarta-feira. a explosão ao banco. Fizemos contato com a polícia civil, eles disseram que teriam interesse sim nesses projetos para as investigações e autorizaram que nós fizéssemos a retirada, pois os peritos já vieram da polícia científica, vieram na quarta-feira, mas ainda não havia sido localizado. Então, eles não iriam deslocar até Douradina hoje, porque a polícia militar poderia fazer essa retirada e entrega o encaminhamento para eles na sequência. A gente tem falado muito sobre isso, nós temos debatido aqui no Primeira Hora, inclusive nos programas anteriores, sobre a ação desses indivíduos aqui na região noroeste do Estado. É uma quadrilha especializada em roubos de caixas eletrônicos que estão atuando aqui nas cidades do interior do Estado. Porque, assim, geralmente, essas quadrilhas saem das grandes cidades, onde o efetivo policial é maior, bem maior, e migram para as cidades do interior para que possam realizar essas situações. Porque na cidade do interior, geralmente, o policiamento é menor. A gente sabe disso, né? Existe, de repente, existe uma viatura policial para dois mil habitantes com dois policiais na viatura. Isso aí facilita a ação desses indivíduos. Mas a polícia está bem equipada, está tentando combater, na medida do possível, esses indivíduos que cometem esses crimes aqui na região. E logo, logo, nós vamos trazer novidade sobre a apreensão desses indivíduos aqui na região. Porque eles já agiram, tentaram agir numa cidade aqui perto, aí foram para Doradina, conseguiram explodir lá a agência bancária, que ficou totalmente destruída, só que deixaram para trás esses explosivos aí. E aí o que acontece? Quando se tem explosivos, tem que se chamar o Pelotão Antibombas de Curitiba, que vem para cá para explodir esse explosivo. Então o Pelotão veio para cá, conseguiu explodir esses explosivos. E eu digo para você, logo, logo, nós teremos novidade nesse caso, dessa quadrilha especializada em ladrões de bancos aqui na região noroeste do estado. Informação da cidade de Cianorte. Vamos girando, vamos girando. Olha, a polícia militar conseguiu prender os autores de um furto, e também prender um veículo logo após o roubo na cidade de Cianorte. Põe para mim as imagens, tá aí, você vai vendo. Essa ação aconteceu na noite do último sábado, por volta das 19h45min. Uma família foi surpreendida em sua residência por um indivíduo armado. Ele entrou na residência, tocou o terror lá, e ao fugir levou esse veículo que você vai vendo nas imagens aí, o veículo Cruz. Na residência, onde se encontrava o casal e um bebê de um ano, o cidadão pegou as chaves do veículo e os ameaçou, caso ligassem para a polícia. Após o autor do roubo deixar a casa, a vítima acabou ligando para a polícia, informando a situação, que o agressor havia tomado o sentido rodovia, vereador José da Silva, direção aí à cidade de Cianorte. E com as informações, uma equipe policial deslocou-se então até a rodovia, encontrou o veículo roubado, realizou acompanhamento, e durante o acompanhamento na Avenida Santa Catarina, o condutor do veículo roubado colidiu com outro automóvel, e aí foi possível realizar a abordagem. Após a abordagem policial e a busca pessoal, o rapaz, um jovem de 22 anos, gente, um jovem aí, ó, que tinha tudo para se dar bem na vida, foi para o mundo do crime, né? Ele acabou confessando a sua participação no roubo do veículo, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o veículo recuperado, e entregue às autoridades competentes, né? Eu digo isso aqui no Primeira Hora porque é verdade, né? Parece que nós, cidadão de bens, nós, né? Cidadão de bens, nós que pagamos os nossos impostos, né? Nós que temos que ficar presos. Parece que nós é que somos os presos da história. Os indivíduos estão aí, atuando, estão roubando, e as leis, infelizmente, estão do lado dos bandidos. Infelizmente, as leis do nosso Brasil estão do lado dos bandidos. Agora fizeram aquela lei de abuso de autoridade, né? No caso do policial mostrar o preso, é o policial quem vai preso. Olha a inversão de valores que tem nesse Brasil. Olha só o que está acontecendo nesse Brasil. É complicado, né? Parece que os grandões lá de cima, né? Os grandões, que eu digo, são os políticos lá de cima, Ao invés de fazerem leis para beneficiar o cidadão de bens, ao invés de fazerem leis para beneficiar aqueles, né? Que são cidadãs, que trabalham, que têm aí o seu emprego, né? Que lutam diariamente, como eu, como você, que está me assistindo nesse momento. Não! Beneficiam os ladrões. E aí, o que acontece? Os ladrões saem na rua e acontece isso aí. Põe de novo a imagem pra mim do carro. Tá aí, ó. Graças a Deus, o carro foi recapturado. Infelizmente, o indivíduo aí acabou batendo o veículo, mas a polícia conseguiu recuperar o veículo. Você vê, na casa, tinha o pai, a mãe e o bebê de um ano. Você imagina se acontece alguma coisa com esse bebezinho de um ano, gente? Que coisa, né? Mas parabéns à atuação da polícia militar ali da cidade de Cianote, que prenderam esse cara aí, esse jovem, que vai ficar preso aí por um bom tempo, né? Toma a ara! Esperamos que fique preso por um bom tempo atrás das grandes. Gente, vamos falar de um tema agora, muito preocupante pra cidade de Paranavaí. Nós também debatemos esse tema muito. A imprensa aqui da cidade de Paranavaí debate muito esse assunto. E eu quero tocar nesse assunto com você. É o assunto da dengue. Põe pra mim as imagens desse empreendimento que foi encontrado muitos pneus, muitos focos do mosquito da dengue aqui na cidade. Põe pra mim essas imagens. Olha aí, ó. Olha aí. Na última sexta-feira, pelo menos 20 móveis foram fiscalizados em várias regiões da cidade pela equipe de fiscais da Vigilância em Saúde. Vários imóveis foram notificados pela primeira vez e outros já foram infracionados. Ou seja, né? Já tinham a reincidência do foco da dengue. Essa empresa aí, olha só o tanto de pneus. Essa empresa, ela já havia sido notificada várias vezes desde o ano passado. O local está armazenando um grande número de pneus, como você está vendo nas imagens. Esses pneus que já deveriam ter sido destinados corretamente. E os fiscais retornaram ao local, verificaram que a notificação não foi atendida e aplicaram aí uma multa. É isso mesmo, né? É aquilo que eu falo. E eu conversava com a diretora da Vigilância em Saúde aqui de Paranavaí na última sexta-feira, a Keila, né? E ela me falava, olha Rodrigo, não tem o que a gente fazer. Infelizmente, se não vai pelo amor, vai pela dor. E é isso, né? E é isso. Põe a imagem dos pneus de novo. Tá aí, ó. Olha o tanto de pneus que essa empresa estava guardando ali. Agora precisa-se saber qual vai ser o destino que essa empresa vai dar para esses pneus. Né? Tem que se saber como essa empresa vai realizar o descarte desses pneus ali. Porque não é simplesmente você tirar da empresa e jogar em outro lugar, não. Você tem que tirar da empresa e levar para um local específico. Né? E muita gente faz isso, né? Pega uma coisa do seu quintal, joga no quintal do outro, joga no local... Nós trouxemos aqui no bairro ali, acho que era no bairro do Jardim Morumbi, né? Produção aqui em Paranavaí. No Jardim Morumbi, terrível a situação ali. Terrível. E nós chamamos a atenção também para a população de Paranavaí. Você tem que fazer a sua parte. Você também tem que ajudar. Não adianta você só olhar o seu quintal. Não adianta você só olhar o seu. Tem que fiscalizar também. Você tem esse poder de ser agente fiscalizador também. Viu algum foco de dengue aí? Liga imediatamente para a Vigilância em Saúde, liga para a Guarda Municipal, solicita os serviços aqui de Paranavaí, né? Eles vão até você e, se possível, vão lá, vão fiscalizar. E se for re-infrator, vai aplicar a multa. E eu quero aqui mandar um abraço especial ao pessoal da Vigilância. Quero mandar um abraço especial aqui à Keila. No sábado agora, teve um mutirão lá no Jardim São Jorge. O pessoal participou, né? Inclusive os jovens aí de uma igreja também estiveram lá. Fizeram lá a sua parte. Parabéns. É isso. Então eu chamo a atenção para você, morador de Paranavaí. Não só de Paranavaí, mas se é norte também, né? Se é norte, o Muarama, a Luanda, o pessoal aqui de toda a região norte e noroeste do estado, você aí na sua cidade, né? Faça a sua parte. Não adianta nós querermos só que o poder público fiscalize. Só que o poder público faça a parte dele. Tá certo, né? O poder público tem que fazer a parte dele. As prefeituras, enfim, as vigilâncias têm que fiscalizar. Mas você também tem o dever de ajudar, né? Ah, não descarta a lista em qualquer lugar. Aí no seu bairro, né? Ah, eu vou jogar um lixozinho aqui, não vai dar problema. Dá problema sim. Pode ter incidência de mosquito da dengue aí. Paranavaí passa por um momento muito complicado, muito delicado. Aliás, não só Paranavaí, né? A região noroeste do estado passa por um momento muito complicado de dengue. Então, vamos nos conscientizar. Ei, acordar. Vamos nos conscientizar. A dengue é perigoso. A dengue mata. Ó, teve uns quatro amigos meus que já pegaram dengue somente esse mês de janeiro. Somente esse mês de janeiro. O Cláudio Luiz pegou dengue, ficou acamado. A filha dele, a esposa dele também. O Michael Nunes, lá da 101.9, também pegou dengue, né? Tá complicada a situação. Tá complicada. E se nós não fazermos a nossa parte, meu querido? É, quem vai fazer? Quem vai fazer? Então, faça a sua parte. Mais uma vez, encarecidamente. Gente, nós, da imprensa, nós pedimos. Faça a sua parte. Não espere só pelo poder público. Não espere só pela prefeitura, porque a prefeitura não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, contribua. Faça a sua parte, para que juntos nós possamos acabar com os índices altos de epidemia de dengue aqui na região noroeste do estado. Vamos seguindo com a informação. Vamos falar de coisa boa. Quero falar para você da Rehabilitar Clínica e Fitness. Rehabilitar Clínica e Fitness em Paranavaí. Olha você que está precisando fazer aquela atividade física. Meu querido, minha querida, dê uma passadinha lá na Rehabilitar Clínica e Fitness. Alô, Yuri, toda a equipe. Tamo junto. Bom dia, bom dia. Obrigado pela audiência, pessoal lá da Rehabilitar Clínica e Fitness. E olha só o recadinho que eu tenho para você nessa manhã de segunda-feira. Roda para mim. Quer praticar exercício físico e ter mais qualidade de vida? Venha para a Rehabilitar Clínica e Fitness. A Rehabilitar oferece aos seus clientes fisioterapia, hidroterapia, hidroginástica, natação infantil, academia de musculação e treinamento funcional. Um ambiente totalmente climatizado para melhor desenvolvimento nas atividades. Uma estrutura com aparelhos de qualidade e profissionais especializados. Rehabilitar Clínica e Fitness. E olha, a Prefeitura de Paranavaí deu posse na última sexta-feira as novas conselheiras tutelares aqui da cidade que foram eleitas na eleição do ano passado, em 2019. Põe imagem para mim. Olha só, está aí, parabéns, viu? São cinco novas conselheiras tutelares e duas suplentes que farão parte da gestão que estará em vigência até 2024. Tomaram posse como titulares Ivonete de Almeida, Adriana Gisele, Matilde Vitório, Gislaine Germano e Soleide da Silva. As suplentes foram Aline Lopes e Tainara do Nascimento. O processo de eleição e de posse foi acompanhado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paranavaí. O Conselho Tutelar é o guardião municipal do Estatuto da Criança e do Adolescente e, portanto, é extremamente importante para a cidade de Paranavaí. Está aí, parabéns às novas conselheiras, né? Que vão dar segmento aí nas atividades do Conselho Tutelar aqui na cidade de Paranavaí. Parabéns mais uma vez. Uma eleição feita aí em 2009, né? E agora tomando posse nesse ano de 2020. E olha, a Polícia Militar de Cianorte fez uma surpresa para o pequeno Lourenço. Põe as imagens para mim. Olha só que bacana, né? Os policiais militares da Rádio Patrulha da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar fizeram uma surpresa para o garotinho fã da Polícia Militar, o pequeno Lourenço, no seu aniversário. O tema da festinha era a Polícia Militar. O aniversário foi sábado, por volta das 18 horas. A equipe deslocou-se até o aniversário dele. Dois aninhos do Lourenço. Ele ficou muito contente com a chegada dos policiais ali. Os militares ainda entregaram um presente para o menino que adorou a presença da equipe, né? Essa interação com a comunidade é gratificante para a Polícia Militar, né? Para demonstrar o compromisso com cada cidadão e que a Polícia Militar estará sempre à disposição dos cidadãos de bens, né? E é isso. Aqui em Paranavaí nós tivemos também o exemplo da menina ali em Alto Paraná, que os policiais foram lá, deram presentes para ela, enfim, é isso, né? Polícia Militar não é só aquela polícia que prende, né? Aquela polícia que aborda, aquela polícia ostensiva. Não, tem um lado social também. Como a Polícia Militar de Paranavaí realiza várias campanhas durante o ano, né? Campanhas sociais para ajudar entidades filantrópicas aqui da cidade. Tem a campanha do leite, tem a campanha da Páscoa, a campanha de Natal, como foi que nós trouxemos aqui no Primeira Hora. Então, parabéns aos policiais militares da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar de Cianote. Põe as imagens para mim. Está aí, ó. E parabéns também ao pequeno Lourenzinho, né? Parabéns, Lourenço. Felicidades para você. É isso, ó. Incentivando a criançada a ir para o lado do bem, né? Incentivando a criançada a caminhar para o lado do bem. Isso é muito bacana, muito bacana mesmo. Vamos para outra informação? Vamos seguindo. Olha, a cobra está solta aqui na região noroeste do estado, literalmente. Sexta-feira, nós trouxemos no programa aquela cobra que foi encontrada dentro de um capu de um carro. O rapaz, inclusive, não é do Paraná, ele era em São Paulo. Estava passando as férias aqui na região noroeste do estado e encontrou uma cobra tremenda dentro do capu do seu carro. Dessa vez, uma família ali em Nova Londrina teve um susto e um susto tremendo. Põe para mim a imagem da cobra. Olha só o tamanho dessa cobra que foi encontrada no quintal. Uma cobra de um metro e meio foi encontrada no quintal de uma residência em Nova Londrina. O caso aconteceu na última sexta-feira. A equipe da Defesa Civil atendeu a socorrência. A casa, que fica localizada na rua Princesa Isabel, na Vila Operária, fica próxima ali de um antigo laticínio. Uma cobra da espécie jiboia arco-íris. A cobra não é venenosa, mas assusta. Olha o tamanho dessa cobra, rapaz. Após o resgate, os bombeiros soltaram a cobra em uma reserva ambiental, já que ela não apresentava nenhum ferimento ali, estava tudo certinho, tudo de boa. Agora imagina você, imagina, você chegar na sua casa e der de cara com a jiboia dessa aí, hã? Meu Deus do céu! Juninho, você gosta, né? Juninho gosta. Põe para mim a imagem da cobra de novo. Rapaz, você está louco, viu? Olha o tamanho dessa cobra. Meu Deus do céu, meu pai amado. Fuja, sai correndo. Vamos seguindo com a informação porque contrabandistas foram pegos pela polícia militar de Humuarama com cigarros contrabandeados. Põe para mim as imagens. Olha só, o pessoal do Humuarama News esteve no local, trouxe todas as informações aqui para o Primeira Hora e você confere agora, na íntegra, essa informação. A polícia militar apreendeu por volta das 4 horas e 40 minutos deste sábado uma caminhonete abarrotada de cigarros paraguaios. Três homens foram presos. Todos moradores aqui da cidade de Humuarama. A apreensão aconteceu em uma estrada rural no município de Autônia. Então, a equipe do CPU estava realizando um patrulhamento pela área do batalhão. Quando, ao retornar da cidade de Autônia, visualizou, próximo ao trevo, numa estrada rural, dois carros parados e, pelo avançar do horário, eles desconfiaram e resolveram fazer a abordagem. Quando pararam a viatura próxima ali, tinham dois veículos, uma caminhonete Frontier e um Astra. Então, esse Astra, ele até avançou contra a equipe ali. Foi necessário ali três disparos contra as rodas de pneu para garantir a integridade física dos policiais, né? Porém, o veículo Astra ainda conseguiu se evadir do local. E próximo à caminhonete tinham quatro indivíduos. Um deles conseguiu empreender fuga, os outros três foram detidos. Em busca ali no veículo Frontier, né? Foi o que permaneceu no local. Foram encontrados cerca de 40 caixas de cigarro, oriundos do Paraguai. E por isso, o veículo, o cigarro e os três indivíduos foram encaminhados até Guaíra, na Polícia Federal. Os três indivíduos aí que acabaram presos, eles são moradores daqui de Umarama? Positivo. Em conversa e checando no sistema, eles disseram ser moradores aqui de Umarama, da cidade de Umarama. Eles chegaram a relatar alguma coisa aí para a equipe? Para onde que eles estariam levando aí esta carga? Não, não disseram para a equipe qual seria o destino do cigarro, né? Apenas que eles estavam ali combinando para onde ali, por onde eles iriam levar, né? Já possuem alguma passagem, algum deles? Não, negativo. Rapaz, quanto cigarro, hein? Quanto cigarro! Parabéns à Polícia Militar, mais uma vez, atuando em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual, com a Polícia Rodoviária Federal, prendendo e tirando de circulação esses contrabandistas que estão atuando bastante na fronteira, mas a polícia está bem equipada para conter a ação desses indivíduos aí, né? Parabéns, mais uma vez, aos policiais que participaram dessa ação e prenderam aí esse montante de cigarro que seria distribuído aqui na região noroeste do estado. Vambora! Vamos nessa! Vamos nessa! Tamo junto! Bom dia para você! Que Deus te abençoe! Que você tenha uma excelente semana! A gente volta a se encontrar amanhã, terça-feira, rodando aqui a região noroeste do estado com muita informação. Antes da gente, deixa eu mandar um abraço especial à Kelly, lá do Espaço Kelly Matins, nossa nova parceira aqui da página do Paranabaí em Destaque. Obrigado, viu, Kelly? Um abraço para você. Atenção mulherada, tem novidade lá na Kelly, hein? Passa por lá e aproveite. Kelly, o Espaço Kelly Matins, já vai ouvir falar muito dessa menina ainda, tá bom? Beijo! Abraço! A gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau! Até mais! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto